Fala galera, beleza? Hoje eu vou levar vocês pra conhecer literalmente uma concessionária de carrinhos e miniaturas A gente tá falando da California Toys, a maior distribuidora de miniaturas do Brasil Eles importam, vendem, eles tem tudo que vocês podem imaginar e com certeza você tem algum produto deles Ou com certeza você já viu algum carrinho com essa marca, eles tem a marca deles, já trouxe bastante no canal A gente vai aonde eles trabalham, que é literalmente um paraíso Pra quem gosta de miniatura, principalmente a coleção particular que a gente vai mostrar deles, que tá incrível Então já deixa o like nesse vídeo, vocês vão entender o que eu tô falando Se inscreve no canal e marca o sino pra mais conteúdo, porque todo dia é 7h23 Tem vídeo novo no canal Beloto Place e o depósito da empresa deles fica em São Paulo Então vamos lá conhecer e tem muita coisa legal pra mostrar pra vocês, vambora! Bom galera, chegamos, a gente vai primeiro conhecer o Showroom Literalmente, tem muita coisa de Velozes e Furiosos, muita coisa temática A gente vai mostrar pra vocês coisas que provavelmente vocês nunca viram A gente vai subir na Sala Secreta, que é a coleção do dono, que é o Djalmir A gente vai mostrar cada coisa que eu também não conhecia e vocês vão gostar Então vamos entrar na primeira parte Tchau! 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 A gente chegou na primeira parte e esse é só o andar de baixo Já começa com os Jadas, que é muito forte em Velozes e Furiosos E olha só o que a gente já encontrou aqui Tudo que a gente trouxe no canal, basicamente eles tem aqui em estoque, porque qual que é o esquema da California Toys? Aqui eles não atendem literalmente pessoas físicas, aqui é onde as empresas e as lojas compram com eles, e se você quiser comprar vão ter nas suas lojas de preferência, e aqui é onde saem as coisas, é o centro de distribuição, a gente só vai encontrar coisa maneira nesse lugar. Vou começar por toda a coleção aqui de Velozes e Furiosos que a gente trouxe no canal, miniaturas que eu até nunca vi, essas são escala 1.24 da Jada, a gente já trouxe bastante, Escort do Brian, aí ó, Subaru do Brian a gente não mostrou no canal, Velozes e Furiosos também, carro do Velozes e Furiosos 8, ó, o Impala do Toretto, ó o carro da Mia do primeiro Velozes e Furiosos, tem tudo aqui que vocês podem imaginar, carro do Han, aí ó, R7 do Han, e esse aqui vocês já viram galera, é uma miniatura 1.24 da Jada com o Toretto, vem a Action Figure, junto com o Dodge Charger clássico, e aqui do lado a gente tem, olha ele, peraí, vou até pegar ele aqui, tem muito, a gente tá no paraíso aqui, é o Mini Brian com o Supra do primeiro filme, carro clássico, nossa, tem de monte aqui ó, se quiser levar, vamos levar todos aqui, leva tudo, e aqui a gente vai mostrar uns JDMs tunados, a gente vai mostrar várias coisas temáticas, a gente tem uns Dodge Chargers aqui da Jada, que são bem diferentes, são temáticos aí 20 anos da Jada, vem com essa adesivagem, então ele é bem diferenciado, vem uma plaquinha, Fast and Furiosos, Velozes e Furiosos, versão limitada essa aqui, vai até uma mini garagem aqui, olha que legal, essa Ford F100, vem uns pneus aqui ó, vem uma espécie de lugar para você armazenar, como se fosse uma oficina, meu Deus, tem umas coisas muito grandes aqui, olha esse Fusca da Maisto galera, tem cada carrinho de controle remoto aqui, olha esse Fusca, a escala eu imagino que seja bem grande, 1 para 10 ó, é um Fusca 1951, verde do Canabel Auto Place, linda essa aqui, tem uma Ferrari galera, a gente vai mostrar para vocês, uma Ferrari, está ali no outro corredor, vocês vão se impressionar, a gente tem alguns JDM Tuners, que é uma linha né, no caso esse aqui, seria um set que o lojista compra, ele compra um set desse completo, olha esse Eclipse galera, olha que lindo, Eclipse segunda geração, todo tunado, tem na cor vermelha, tem na cor azul, que também está muito bonito, com essa logotipo da Bride aí do lado, então o lojista ele vem aqui, ele tem uma quantidade mínima que ele pode comprar, então ele leva por exemplo esse set completo para vender na loja dele, nossa olha essa aqui, galera essa eu nunca vi, olha essa Ford, Ford F150, toda azulada, diferenciada, essas miniaturas aqui, elas abrem, elas fazem tudo, essa eu nunca, literalmente, essa aqui eu nunca vi, olha essa miniatura aqui, ela é um Flaumont Road Runner, abre tudo tá, olha que legal, todas que a gente está mostrando aqui, são miniaturas de ferro, colecionáveis, elas abrem, abre motor, abre tudo galera, tudo que vocês possam imaginar, a gente não está falando de coisa pouca, é só novidade, olha o GTR, eu nunca tinha visto miniatura assim do GTR, olha que lindo, um 24 essa escala, a gente vai ver de todas as escalas possíveis, nossa demais hein, demais, temos bem temáticos aqui ó, máquina mistério, quem gosta de Scooby-Doo, tem tudo, tudo, literalmente, eu sei que eu estou repetindo muito isso de coisa que vocês nunca viram, porque é um vídeo que é um sonho, é um paraíso aqui ó, tem um Nissan 350Z, edição 20 anos da Jada, e galera, fica até o final, porque a gente vai conhecer a sala secreta, e vocês podem comentar o que vocês querem que a gente traga no canal para fazer um vídeo específico, ah sei lá, traz esse para mostrar no canal, abre, mostra, ou também faz, não sei, vocês mandam aqui, porque a gente pode também fazer diversos conteúdos aqui dentro, a gente nem mostrou tudo ainda, a gente vai mostrar, esse aqui a gente vai abrir, esse Batmóvel, ele acende as luzes, então aguarda aí que a gente vai mostrar, tem até o Robin e o Batman, literalmente, esse kit, que é o Knight Rider, ele tem algumas luzes ó, olha, mostra aqui, olha que legal, para quem assistiu a série é bem interessante, e esse aqui tem uma luz laranja ó, olha que legal a luz laranja, a portinha ali abre né, ele liga ó, vou mostrar isso aqui, peraí, vou apertar aqui ó, olha que show, tem aí para quem gosta de Harry Potter, carro do Rony, nossa, nossa, nunca tinha visto essa, olha que linda, Transformer galera, carro de polícia, e também o Bubble Bee né, o Fusca, quem assistiu o último filme aí do Transformer, Transformers né, tem um S aí, vem também o Action Figure, Stranger Things, vocês gostam da série do Netflix? É o carro do policial do Hooper né, é até o símbolo aqui de xerife, de extintivo, então se por acaso vocês quiserem que a gente abra e faça um vídeo detalhado, vocês comentam, porque assim, tem muito, ah Belo, você não mostrou tal coisa, eu vou mostrar, você comenta aqui para eu mostrar, porque olha isso aqui, olha isso, olha isso, eu não sei nem se eu consigo pegar, isso aqui é um Camaro galera, aqui é de uma edição limitada da Jada, que ela hoje em dia não fabrica exatamente esses mesmos modelos, mas está na coleção particular aqui do dono, que é um Jada controle remoto, deixa eu tentar mostrar aqui, ó, será que eu consigo pegar? Nossa, é pesadinho, muito pesado, olha esse Camaro galera, clássica cor amarela com as faixas, clássico carro, ele é, não é aquele plástico, aquele carrinho ruim, não, é muito bem detalhado essa miniatura, acredito que seja escala 1 para 8, rodinha e tal, e é errado de controle, ó, roda, mexe, olha que legal, tem até o freio ali, a pinça do freio, tem uma outra que eu não vou conseguir nem pegar, porque essa aqui deve ser mais pesada ainda, mas calma, vamos para o outro corredor, tem escalas 1,64 também, da Maisto, ou seja, vocês sabem que são diversas marcas, né, já da Maisto e tem a marca da Califórnia que eu vou mostrar, Buraco eles vendem também, enfim, com todas as Ferraris possíveis, e esse corredor aqui só tem Ferrari, tá difícil a minha máscara, tá atrapalhando aí com o meu óculos, tá embaçando de alegria, Buraco é o que mais tem, todos os tipos e modelos de Ferrari, essa aqui é uma escala 1,24, eu vou mostrar umas escalas maiores ainda, Ferrari F40, tem que ter uma Ferrarizinha F40, carro mais clássico, aí dizem que não é, né, mas eu acho que é assim, os caras mais icônicos aí da Ferrari, a gente vai achando algumas coisas aqui, ah, esse aqui eu mostrei no canal, Maisto também, um 18, Fuscão, fiz uma matéria exclusiva desse aqui, como tem de todas as marcas, a gente vai encontrar de todos os padrões e escalas possíveis, do menos detalhado ao super detalhado, mas, aí ó, negócio na Bugatti Chiron, essa tá com uma pintura especial, hein, nossa, tá muito bonito esse azul com branco, e esse, pera aí, não sei nem como, ah, vou pegar esse aqui que tá mais fácil, né, ou não, olha esse Dodge Charger 1969, galera, essa cor verde tá especial, essa aqui é uma escala maior que é um 18, nossa, esse aqui tá muito especial, e fora que tem outros aqui, dessas linhas aqui, por exemplo, ela tem Premier Edition, cada uma tem as suas particularidades de detalhe, falar em verde, não, o laranja aqui tá especial, muito bonito, eu gosto muito de Dodge Charger, principalmente por conta do Velozes Furiosos, mas os normais, assim, não sendo temáticos, também são muito lindos. Galera, olha essa Gurabo, olha essa Bugatti Divo, sério, eu nunca vi uma coisa dessa, eu nunca vi uma miniatura dessa. Olha essa Urus, Lamborghini, você já vira a miniatura? Um 18 ainda? A gente pode fazer matéria pro ano inteiro aqui, porque, cara, tem muita coisa pra mostrar, os Datsun, Datsun da Maisco, carro clássico também, JDM, JDM é o que mais tem, Lamborghini Centenário também, verde. Vamos avançar nos corredores aqui, porque só tem, olha, cara, FXX, Ferrari clássica aí, limitada também, não só a miniatura, mas o carro de verdade. Eu acho que eu nunca pirei tanto em Ferrari como nesse vídeo, porque é uma melhor que a outra, olha essa aqui, 488. Ah, e fora que tem as mais premium, as premiums tem essa embalagem diferenciada, também não, a diferença de embalagem, ela é bem, essa aqui seria uma linha melhorada, vamos dizer assim. Ah, não tô acreditando, cara, olha o tamanho desse RC, carrinho de controle remoto, né, RC é Remote Control. Cara, essa escala, provavelmente também deve ser 1 para 12 essa escala aqui, ou seja, é um carro de controle 2.4 GHz, 488 GTB, olha, tem até o kit de bateria ali dentro, junto com o controle remoto da miniatura. Essa aqui tá muito show, galera, mas tem a escala? Provavelmente seja 1 para 12 essa escala que é enorme, acende luzes, gente do céu. Essa aqui eu quero fazer um teste, para ver a velocidade dela. Fora que também tem uma Ford GT, que é da mesma linha, olha essa Ford GT, tá incrível. Sério, essa aqui dá para fazer uma matéria, certeza, para trazer para vocês, porque eu quero saber o que vocês querem, porque é tanta coisa, da hora, uma estranha. Essas aqui são menores, né, essas aqui são em escala menores, mas é carrinho de controle remoto. Galera, olha essa Kombi, que incrível. É de controle remoto também. Isso aqui que vocês estão vendo, o que vocês estão vendo aqui, galera, você não pode vir aqui se você não for lojista. Então, essa é uma matéria em primeira mão para vocês. Então, se alguém quiser ter esses produtos, você vai comprar numa loja. Mas, cara, essa aqui tá sendo uma experiência incrível. Se liga na miniatura, incrível. E o legal, eu gosto muito dessa caixa. Eu compraria para mim, se eu pudesse, só uma caixa dessa, né, mas como eu não sou lojista. Tem mais JDM do lado. Tem mais JDM? Ê! Tô num lugar certo! Pilotão bagunçando o depósito dos caras. Olha esse RX-7, meu Deus amado! Que carro maravilhoso! Jesus! Eu tô inacreditado com essa miniatura. Não, pera aí, cara. Eu vou mostrar tudo. Tem até DVD dele no painel. Olha esse volante. Olha esse painel. Lógico, ela tá... Não vou poder mostrar aqui. Mas ela tem até um nitro. Ela tá lacrada, entendeu? Então, não vou deslacrar algo que não é meu. E esse fosco? Olha essa roda vermelha. Tá melhor ainda. É um melhor que o outro. A gente pode ter vídeo aqui pra dois mil e tantos. E vocês que gostam de caminhões, olha o tamanho desses caminhões. Mercedes-Benz. Essa é pra fazer a logística, né? Pra fazer aquele transporte. Vai, ó, transportar um líquido aí? Vende tudo, cara. E por falar em Hot Wheels, você que gosta de Hot Wheels, é claro que eles também têm. A Califórnia, ela vai distribuir, importar, vender. Elas têm essa linha deles, que é da Hot Wheels. Essa linha é o seguinte, a gente já mostrou no canal, se vocês não conhecem. Essa é uma escala, galera. Geralmente, Hot Wheels é aquele pequenininho, 164. Essa é uma escala diferente. Ela é maior. 1,32 e ela liga, literalmente. O carro faz barulho de motor, acende luzes. Vou dar uma, 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 uma. Tem vídeo. Tem um vídeo, eu vou dar uma palinha aqui pra vocês. Mas, no vídeo, a gente não tinha muitas opções, porque chegaram mais. Chegaram mais modelos. Então, pra quem viu, vai ser novidade também, porque agora tem Corvette. C6R. Isso aqui é novidade, isso aqui eu não mostrei no canal. Temos outras cores, né? Eles mudam. Tem opções de cores também. Isso aqui é a Corvette na cor preta ou amarela, tem. Essa Mercedes mesmo aqui, ela também não tinha na época que a gente mostrou. Olha, um carro melhor que o outro, ó. Esse não tem, Land Rover não tinha. Bentley não tinha também. É, um melhor que o outro, ó. Camaro amarelo, não. Tem Camaro vermelho também, que é todas as cores aqui. Diferenciado que a gente mostrou. Nossa, e essa Lamborghini? Lamborghini Huracan. Verde também eu não tinha mostrado. O pessoal gostou demais da Kombi. Essa eu tenho. Essa a gente tem. Se não me engano, eu mostrei a vermelha. Essa é a da Senhora Beloto. Quando você aperta uma roda, ela liga e tal. Se vocês quiserem, é só ver no canal, mas a gente tem mais opções pra mostrar. Essa aqui não tinha, não. É a Lamborghini Murcielago SV, super veloce. Essa é a novidade. Ah, você quer? Vamos mostrar, vamos mostrar. Posso mostrar? Ah, é. Olha aqui, ó. Essa é a minha. Olha lá. Vocês entenderam? Vocês entenderam como é que é? Acende o negócio, liga. Greenlight, óbvio, é uma marca de fora, mas eles importam também. Skyline, é quem curte uma Skyline. Essas aqui já são escalas menores, mas são escalas cheias de detalhes, tá? Então, o pessoal que acha que o 164 é só Hot Wheels, que geralmente não abre porta, ou não todas as versões tem pneu, tem os pneus de borracha, esse aqui tem muita coisa pra mostrar nessa escala. Tem carros de corrida, guincho, camara conversível. Eu gosto desses aqui, até a embalagem é mais bonita, né? Algumas vem com action, vem com boneco. Algumas tem até como você comprar só as rodas. Ah, quer trocar da sua miniatura? Vem só roda, vem acessório. Do Batman, galera. Caramba, isso é bem diferenciado. Uma vez eu dei pro meu Pan Kit da Greenlight, eu dei pra minha mãe também algumas miniaturas dessas. Tem esses sets, né? Esses kits que vem não só a miniatura, mas vem bastante coisa. Vem tipo um cenário. A gente tem também menores, aqui da Jada também, do Velozes e Furiosos, né? Essa aqui é uma escala 1.43, ela é menor. Tem todo um cenário, cara, de praia. Todo um cenário de praia, galera. Vocês com certeza já viram em várias lojas, e aqui é onde que tem a marca California Toys. E essa aqui são edições de carros brasileiros, ó. Aqui é do Rio de Janeiro, senhora Veloso, já viu? Táxi do Rio de Janeiro aí, Cruze, Chevrolet Cruze, carro... Claro, é um clássico. Clássico, o carro rodou muito no Brasil. Não tem só táxi, né? Tem a versão normal. Tem a Kombi da Pamonha. Paulo da Pamonha, ó Paulão da Pamonha aí. Tem tudo, tudo, tudo aqui. Eles têm também. Marca Premium de fora também, que é Norev, uma marca que a gente mostrou no canal. Eles também têm uma melhor que a outra aqui pra mostrar. Aqui ela não vai estar aberta pra eu mostrar, mas elas são marcas aí... Mas essa embalagem já mostra bastante. Vocês viram pela embalagem, né? Como é que é o formato dessa marca. E um carro que fez muito sucesso no canal foi o da California Toys, que é a da linha California Action. Elas também ligam. Elas ligam até o painel, a luz do painel. Então tem alguns modelos que a gente não mostrou, principalmente dessa escala que é menor. Um 32. Então temos Porsche. Tem uma outra aqui, tem uma Mercedes. Olha, essa aqui abre capô, abre porta e elas têm luzes, tá? Eu fiz uma matéria bem interessante no canal, principalmente das maiores. Lembra que eu trouxe no canal o carro do Paul Walker, a Porsche Carrera? Ou seja, ela liga farol, liga painel, abre tudo. Foi pra lojinha do canal também. Então temos... Olha, isso aqui não tinha não. Posso até trazer no canal. Pra Gani. Aqui no canal a gente trouxe a Porsche e essa Lamborghini aqui. Vocês lembram? Foi até um fã do canal, a gente vendeu a nossa. A gente tem outras. Aí, ó. Mercedes modelo McLaren. O pessoal fala, não, não é McLaren. É, McLaren é o nome dos carros, tá? É Mercedes, mas tem a Mercedes McLaren e o modelo dela. Audi também, R8. Esse tá especial, hein? Tá muito especial esse. Lamborghini e uma Porsche também. Olha essa Porsche. Lamborghini. Eu dei pro meu pai uns M2, é uma marca também famosa. Eu dei pra ele uma miniatura da Coca-Cola, que ele gosta muito. A gente pode trazer conteúdo de montar. Esse aqui vem com elevador. Se vocês quiserem, tem muita coisa de montar aqui pra gente trazer. Mas, olha esse jada, galera. É uma SUV. Mas aqui eu não vou nem pegar. É tão pesado que ela tá. E agora, galera, vamos subir na sala secreta. Se tudo isso aqui já tava excelente, vamos conhecer a coleção particular do dono. Claro, agora lá não vai tá à venda, mas vocês vão ver cada coisa rara, galera. Tchau. 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 essa Kombi, galera. Olha o teto, foca no teto. O teto solar funciona da Kombi, ela fecha. E não é só isso. Ela abre a tampa de trás, ó, com carpete. Ela abre aqui o motor que eu não vou mostrar, porque senão a gente vai quebrar. Abre tudo, na verdade, até a janelinha. Olha a janelinha. Tem coisas do mundo inteiro, galera. Literalmente, eu nunca vi. Temos umas miniaturas raríssimas do Emerson Fittipaldi. Essas aqui são limitadíssimas. Umas 1,18 aqui também, que é uma melhor que a outra. Esse aqui, ó, do Scarface, ó, um 18. Scarface. Quem jogou? Ovo assistiu também. Tinha um jogo também. Olha esse aqui, galera. O teto do ônibus sai. É do Tintin. Não sei se vocês são dessa época, mas tudo aqui. Tem o boneco, tem todo mundo dentro do ônibus. Fora que tudo isso aqui, essa coleção, é como se fosse uma cena. Então, cada miniatura é como se fosse uma cena acontecendo. Tem algumas aqui, ó, que os personagens estão do lado de fora. Essa é novidade pra mim. Temos alguns aqui da própria Califórnia. Olha o Impala do Sobrenatural. Se gostam da série. E também, o Djalmir, que é o dono que essa coleção particular é dele, ele tem alguns Hot Wheels que ele mesmo customiza. Cadê? Você me mostrou esse aqui, esse escorte, né? Olha o trabalho que ele faz. Ele mesmo. Pinta as lanternas, o farol, dá aquele acabamento. Olha esse aqui da Momo. Nossa, que show. Então, é um melhor que o outro, galera. Super raro. O pessoal fica... Vai atrás dessa aqui. Olha, tem até uma... Ah, é verdade. O carro do John Lennon. E olha essa aqui. Isso aqui é Hot Wheels ou Matchbox? Hot Wheels, BMW... Ah, essa aqui tá difícil o foco aqui. Essa aqui é uma E36, galera. Nunca vi dessa aqui da Hot Wheels. California Junior, essa aqui. Coleção da California. Pneu de borracha. Uma detalhada por dentro também. Olha o tamanho, galera. E com essa visita na California Toys, eles nos deram essa miniatura maravilhosa que eu mostrei pra vocês que a gente ia abrir. Eu que agradeço demais a California Toys por ter essa recepção, esse carinho com a gente e também... Olha essa miniatura. Vocês vão entender o carinho. Vamos lá. A embalagem, ela já é toda premium. Cara, a embalagem, literalmente, ela é... A embalagem já é linda. Ela já fala por si só. Vamos tirar com cuidado essa parte de isopor, porque é o seguinte. Aqui nessa parte, uma saia aqui e temos literalmente o Batman e o Robin em metal. Isso aqui não é plástico, galera. Olha que lindo os detalhes da miniatura. Então vem o Batman. Deixa eu tentar deixar ele em pé. Aí, vai em pé. E o Robin. Tem que ser o parceiro, né? Até a capa mexe. Olha, a capa mexe, galera. Deixar aí os dois. E aqui está a miniatura, galera. Tá tirando... Ah, não sei até aqui a parte pra tirar. Essa é uma escala 1.18. Olha que incrível os detalhes. Ela abre tudo. Olha essa interna com o volante. O volante mexe, tá? O volante, ele mexe toda a interna ali. Vamos abrir a porta. A outra porta também abre. Tem aqui, olha só, tem até um extintorzinho aqui. Que bonitinho. Todos os detalhezinhos. Olha o volantinho. Cara, que show demais essa miniatura. Fora que... Aqui a parte de trás também abre. Olha o motor do jeito que abre. Nossa, bem detalhado, hein? E olha só, essa parte de trás. Fora isso, você tá achando que acabou? Que ela só abre? Não, peraí que ela tem uma alavanca aqui embaixo. Acende. Ela liga. Ela liga, galera. Acendem os faróis. Tem aqui essa parte da sirene. E aqui atrás, as lanternas junto com o propulsor aqui. Eu nunca vi uma miniatura tão legal, tão detalhada que acendem luz. Vocês viram qual que é o padrão aqui na California Toys? Então, galera, isso pode dar um segundo vídeo. Se vocês quiserem, a gente mostra carro por carro aqui dessa coleção particular de Jaumir. Porque tem muita coisa que vocês nunca viram. Tem história, tem coisa bacana pra mostrar pra vocês. Então, já compartilha com todos os seus amigos. Manda pra todo mundo mesmo. Ajuda na divulgação desse vídeo. Deixando seu like, seu comentário. A gente pode voltar mais vezes aqui e trazer mais conteúdo desse pra vocês. Muito obrigado, California Toys, novamente. E agora tem mais dois vídeos pra vocês.